Bom, pessoal, estamos aqui para mais um Nascido ESC, que é o nosso Tira-Tema, aquele nosso Tira-Dúvidas sobre a Palavra de Deus, sobre a vontade do Senhor para as nossas vidas. Hoje a dúvida foi mandada no nosso grupo do WhatsApp pelo irmão Rogério. Isso mesmo, é nosso abençoado. Ele é membro do grupo do Nascido de novo há muito tempo. Desde o início ele está com a gente ali no Nascido, no grupo do WhatsApp. E a dúvida foi dele. Quem eram os filhos de Deus e quem eram os filhos dos homens? Isso está em Gênesis 6, versículos 1 e 2. Está escrito assim, ó. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Bom, quem são os filhos dos homens? A Bíblia mostra que Caim tinha uma índole carnal. Caim era invejoso, Caim era impetuoso, ele se deixava levar pelas emoções da carne. Entenda que todos os filhos de Adão e Eva, eles eram contaminados com o pecado. Mas Caim, ele pendia sempre para o pecado, ele pendia sempre para as coisas da carne, ele queria satisfazer a sua carne. Ele tanto se inclinava pelas coisas da carne, que ele acabou matando o seu irmão Abel, por quê? Por causa da inveja. Abel foi lá, preparou uma oferta excelente das primícias do seu rebanho para dar como oferta para o senhor. Ou seja, ele se esmerou, ele se esforçou, deu o melhor para Deus. Enquanto Caim fez o quê? Caim foi lá e pegou do fruto da terra. Agora não especifica, embora ele fosse lavrador, não especifica se ele era um extrativista ou se ele plantava para colher. Então ele pegou o que ele tinha, ou seja, a palavra dá a entender que ele pegou o que tinha à disposição, que ele pegou o que sobrou e deu como oferta para o senhor. O que aconteceu? O senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele. Então o que acontece? Em vez dele pegar e falar, não, eu preciso melhorar e procurar consertar o erro dele, Não, ele ficou com inveja e matou o irmão. Ou seja, nós vemos que a índole de Caim era uma índole muito, muito da carne, muito voltada para a carne, muito voltada para as coisas mundanas. Por outro lado, Abdão e Eva tiveram outro filho, tiveram Sete. Ao que tudo indica, Sete era um seguidor da índole do pai. Não do pai não. Ao que tudo indica, Sete era um seguidor da índole do irmão falecido, Abel. Então nós temos aqui uma pessoa que pende para as coisas da carne, como Caim, e alguém que pende para as coisas do espírito. Repito, os dois eram contaminados pelo pecado que aconteceu lá no Éden por Adão e Eva. Mas pelo menos Sete tentava fazer o quê? Sete tentava andar nos caminhos do senhor. Então aí que está. Os filhos dos homens eram aqueles que viviam segundo a carne, que viviam segundo a sua vontade, que viviam com o objetivo de alimentar a carne. E os filhos de Deus que procuravam seguir os papéis do senhor. Então nós temos filhos dos homens, os filhos de Caim, e filhos de Deus, os filhos de Sete. Aí você me fala, ah, então peraí, então Sete era bonzinho, seguia as coisas do senhor? A própria palavra aqui mostra que os filhos de Deus, que eram os filhos de Sete, acabaram prestando atenção nas mulheres dos filhos dos homens. Por quê? Porque estas eram voltadas para a sensualidade, voltadas para os prazeres, voltadas para a vaidade. Não que uma mulher não deva se cuidar, pessoal, mas elas eram voltadas para quê? Para a carne, para satisfazer os desejos da carne. Então os filhos de Deus penderam por isso. Isso mostra aí, mais uma vez, o reflexo lá do pecado de Adão e Eva. Então, estes são os filhos de Deus e estes são os filhos dos homens. Os filhos de Deus são os filhos de Sete, filhos dos homens, os filhos de Caim. E esse foi o Nascido ESC dessa semana. Compartilhe esse vídeo porque ele pode ser muito útil para quem tiver essa dúvida. E se inscreve no canal que isso é muito importante para a gente e muito bom para você ficar por dentro de todos os vídeos novos do canal. Amo a vida de vocês e até a próxima! Amo a vida de vocês e até a próxima!